Olá caros alunos, iniciemos mais uma aula de filosofia. Nesta aula eu vou falar sobre um pensador chamado Thomas Moros, ou Thomas Mori. Ele foi um escritor, um diplomata, advogado e um dos grandes humanistas do Renascimento. Ele nasceu em Londres em 1478 e morreu em 1535. Ele era um homem que tinha muito bom humor, fez uma carreira como advogado, uma carreira de prestígio, se tornou um profissional respeitado, chegando até uma cátedra universitária por algum tempo. E rapidamente ele passou a ocupar a Câmara dos Comuns e ficou reconhecido, inclusive, como sendo um parlamentar muito combativo, muito atuante. Então, seu crescimento foi muito rápido e sua ascensão acabou levando a ele à corte de Henrique VIII, no ano de 1520. Vivendo perto da família real, Thomas Moros, ele foi embaixador e tornou-se cavaleiro. Já no ano seguinte, ele também se tornou chanceler da Inglaterra. Então, em relação à vida política dele, seria isso, as atividades profissionais, etc. Agora, em relação à vida particular, é interessante a gente ressaltar que ele era um cara, uma pessoa muito apegada aos filhos, deu a eles uma educação muito avançada para a época, inclusive para as filhas. Então, pensa bem, naquela época a mulher não estudava, mas ele não. Ele fez questão de que suas filhas também estudassem. Quando ele era um chanceler, ele era muito fiel aos princípios dele. Então, o rei Henrique VIII, ele queria se separar de Catarina de Aragão para se casar com Ana Bolena. Vocês conhecem a história, ela é muito conhecida pelos romances, etc. A gente sabe que a igreja católica não aceita, não seria possível se separar e se casar de novo. Thomas Moros, que era católico, ele não concordava com isso. E também era contrário às reformas protestantes. Então, para evitar qualquer conflito, ele deixou o cargo de chanceler em 1532. Só que isso não ajudou muito, não. Ele acabou causando desconfiança do rei Henrique VIII. Henrique VIII acabou se declarando líder da igreja na Inglaterra, ou seja, a igreja católica lá não era mais católica, ele fundou a igreja anglicana, nós vamos entrar nos detalhes aqui, e acabou convocando Moros para fazer o seu juramento de reconhecimento da nova igreja, em 1534. Vocês acham que Moros concordou? Não, ele era um católico fervoroso, ele recusou, acabou sendo preso na Torre de Londres e condenado à morte pelo rei. Então ele foi decapitado, ele morreu condenado à morte. Depois foi canonizado pela igreja católica. A obra que deu fama imortal a Moros foi a obra chamada Utopia, um título de uma denominação de um gênero literário antigo, muito usado antes e depois de Moros, representando uma dimensão do espírito humano que, através da representação mais ou menos imaginária daquilo que não existe, representa aquilo que deveria ser, ou como as coisas poderiam ser, ou como o homem gostaria que a realidade fosse. Então Utopia seria isso, uma realidade que não existe, mas como que a gente, um ideal, uma cidade ideal, vamos supor, se é uma realidade ideal. Nesse livro, ele fala de uma ilha imaginária, chamada Utopia, de forma alegórica, permitindo muitas interpretações. Alguns acreditam, inclusive, que é uma idealização do Estado, e outros entendem que é uma sátira da Europa do século XVI. O termo Utopia, vamos lá, na etimologia da palavra, Utopia, Utopos, Topos é lugar, então, U não. Não, não lugar, então indica um lugar que não existe, ou ainda, aquilo que não existe em nenhum lugar. Platão, a gente já leu na República, ele já se aproximara muito dessa ideia, escrevendo a República, escrevendo uma cidade perfeita, que não existe em nenhuma parte sobre a Terra, mas ele não usava o termo Utopia. Moros foi quem preencheu essa lacuna linguística, trazendo um termo que definia o que muitos pensadores antes dele pretendiam definir. Então, exatamente a cidade ideal, ou o mundo ideal. Então, a gente pode notar que Moros vai reafirmar essa dimensão do não existir nessa obra durante o tempo inteiro. Por exemplo, ele vai chamar a cidade, que é a capital da Utopia, seria Amauroto, que no grego significa evanescente. O que é evanescente? Uma coisa que evapora, uma cidade que evanesce, como se fosse uma miragem. Imagina, por exemplo, você está no deserto e vê uma miragem de água, aí você chega lá e é só areia. O rio de Utopia chama-se Anidro. Anidro significa privado de água, ou seja, um rio que não tem água. Ou seja, de novo, um jogo de linguagem. O príncipe chama Adernum, que significa o quê? Chefe que não tem povo. Então, nessa obra, nós encontramos diversos jogos linguísticos que visam reforçar a tensão entre o real e o irreal, ou o ideal. Ou seja, a Utopia seria exatamente essa ideia. aquilo que é ideal, não existe, mas é o ideal, aquilo que se busca. Então, não é uma coisa que é inalcançável, mas algo que se busca. Vendo essa obra, nós temos a certeza que Moros, ele se inspirou em Platão, nas doutrinas estoicas, medievais, como, por exemplo, de São Tomás de Aquino, Erasmo de Roterdã. E, confrontando com a sua época, nós podemos identificar a Inglaterra com a sua história, as suas tradições, os seus dramas sociais. Então, por exemplo, a reestruturação do sistema agrícola, que privava de terra e trabalha grande parte dos camponeses. Imagina, quem produz não tinha a propriedade privada, que seria a terra. As lutas religiosas, a intolerância, a insaciável sede de riquezas, as pessoas buscando, até hoje a gente vê isso. Então, ali você vai ter alguns princípios morais e sociais que vão estar presentes nessa obra, ou melhor, nessa cidade, como se fosse um ideal. Então, são a reprodução de Moros de seu humanismo. Ou seja, ele é um cara que está se inspirando nos humanistas. Ele estava profundamente convencido de que bastaria a gente seguir a razão, por exemplo, e as mais elementares leis da natureza, que estão em perfeita harmonia com a razão, para acabar com os males que vão afligir na sociedade. Então, se o ser humano buscar exatamente isso, ele vai buscar uma sociedade mais justa, mais igualitária, todo mundo tem tudo, as pessoas têm propriedade de tudo, podem produzir, podem viver felizes. Utopia, então, não apresenta necessariamente um programa social a ser realizado, e sim princípios destinados a terem uma função normativa, que, como jogos de ilusões, apresentavam os males da época, e indicavam critérios com os quais eles deveriam ser curados. Então, mais ou menos a ideia, né? Eu não vou te dar uma determinação, mas vou te dar uma pista. Olha, uma pista aqui, olha. Se você seguir por esse caminho aqui, talvez você chegue num lugar mais adequado, né? Para a sua vida, para ser feliz. Além disso, em Utopia, todos os cidadãos, eles são iguais entre si. Então, vão desaparecer as diferenças de renda, desaparecem também as diferenças de status social. Em Utopia também existem sacerdotes dedicados ao culto, e um lugar em especial garantido para os literatos, as pessoas que são das letras, né? Que nascem com dotes, inclinações especiais, e que pretendem se dedicar ao estudo. Então, por exemplo, nós estaríamos aí, né? Dedicados ao estudo, estaríamos nesse local. Os habitantes de Utopia, eles são pacifistas. Ao invés de um mundo tão intolerante, que a gente inclusive está vivendo hoje, né? Eles são pacifistas. Seguem prazeres sadios, admitem cultos diferentes, ou seja, respeitam a diferença, honram a Deus, e os diferentes modos de compreender a Deus, e aceitam reciprocamente as diversidades. Ou seja, a gente tem ali uma cidade pacífica, uma cidade feliz, né? Onde todos são felizes, né? Os habitantes de Utopia, eles abolem o dinheiro, né? Inclusive as calamidades que o dinheiro traz, né? E uma das páginas conclusivas, moros, inclusive, é afirmar que os seres humanos, ao invés de procurarem a base da vida, acabam procurando o dinheiro, que deveria servir justamente pra isso, né? Pra... Deixam de viver pra buscar o dinheiro. É como se a gente pensasse assim, ah, eu busco dinheiro para ser feliz, mas nessa busca pelo dinheiro, ela acaba não sendo feliz. Mais ou menos é uma ideia paradoxal, né? Thomas Moros, ele demonstra como seria aplicável a uma sociedade sem propriedade privada, sem intolerância religiosa, na qual a razão é o critério pra estabelecer condutas sociais e não o autoritarismo do rei, ou até mesmo da igreja, né? Então, uma observação importante, gente. Eu tô falando de Thomas Moros, e o pessoal fala, mas quem que é esse cara? Esse cara é marxista? Gente, Marx, ele vai nascer 283 anos depois, né? E a gente percebe que na época de Marx, essas ideias ainda estavam ali pululando na aspiração das pessoas por uma sociedade mais justa. E eu perguntaria, será que hoje ainda não almejamos essa utopia nesse sentido, né? Uma sociedade mais pacífica, menos intolerante, em que as pessoas respeitam umas às outras? É interessante também notar o seguinte, que a gente tá aqui falando de uma época em que você tinha uma diferença social que estava ligada muito ao campo, Então, o camponês, aquele que produz, não tinha a posse da terra pra produzir. Então, você tem ali uma ideia seguinte, o meio de produção acabava ficando na mão de latifundiários, de pessoas com grande concentração de renda, e aquele que produzia não tinha como sobreviver, e às vezes, sobre cargas altas de trabalho, morriam antes da hora, não eram felizes, e nem necessariamente quem acumulava essas riquezas também era feliz. Então, é interessante, porque esse livro, ele traz algumas ideias que poderiam ser, como eu disse, não são determinações, mas são pelo menos parâmetros que a gente pode, inclusive, perceber na própria Bíblia. Voltando a dizer, Thomas Moreau, por exemplo, ele era um católico fervoroso, então ele se inspirou muito também na Bíblia, a gente pode dizer assim, nos escritos religiosos, que eram propagados na sua época, então a gente pode também perceber que ele absorveu profundamente os escritos bíblicos, e também fez uma reflexão altamente filosófica de seu tempo. Olha, gente, eu espero que tenha sido claro, qualquer dúvida, crítica ou sugestão, podem deixar nos comentários, é um prazer ajudar-os a compreender um pouquinho mais de Thomas Moreau. Se vocês deixarem um dislike, eu peço pelo menos que comentem embaixo o motivo, para a gente poder aperfeiçoar os próximos vídeos. Até a próxima aula.